E o próximo afim dos desafios já está na mesa. Podem abaixar as mãos para experimentar. A Maluca não vai. Nossa, a minha irmã já sabe antes de comer. Eu odeio essa. Nossa, mas eles já sabem tudo. Banana. Ah, eu não acredito. Já acertou que era banana. Ele não gosta da fina de banana. Diferente. Vamos lá. Em 3, 2, 1 e já. Pode experimentar. Vamos lá. Cada um experimentando a sua fina. Isso. Quero ver vocês descobrirem que fina é essa. Eu não sei. Não é fina. Não? O que é isso, Lucas? É pão. O quê? Pão? É. Mas é um desafio de fina. Pão integral. Nossa, mas é um desafio de fina. Como é que tem pão? Fala, galera. Se vocês viram a mais um vídeo, a gente está aqui com a... Manu. Isso. E também com a... Giovana. E também com o... Luca. E, galera, vocês sabem por que a gente está reunindo aqui hoje? Não. Não. A gente vai fazer um mega desafio. E esse desafio é um desafio de comida. E vocês não vão acreditar em qual comida que é. Qual? É um desafio de finis. Aê. Finis. Isso. Finis. Vai ter várias finis diferentes. Muitas finis? Sim. Muitas. Muitas. Vocês vão estar vendados e a gente vai trazer aqui pra você uma finis de cada. E vão ter várias finis diferentes. E vocês vão ter que adivinhar qual que é a finis. Deixa eu tirar a finis que eu não gosto. Você vai comer vendada. Você não vai estar nem vendo. Você vai ter que comer. Mas eu não gosto nem. É o que algumas finis. O bom é que algumas finis, elas são bem diferentes. Então dá pra saber qual é. Já expliquei pra vocês e agora vamos para o primeiro desafio. Pronto. Todos já estão com as vendas. E aqui estão os primeiros desafios. Ai, Manu, não quis ficar com a venda. Então ela tá com o olho fechado. Não é, Manu? Agora vocês podem abaixar as mãos e comer a primeira finis do desafio. Eu acho que tem um garfo. Tá aí na sua frente aí, ó. Aí, pegou o garfo. Minha irmã já tá indo comer. Vai. Pega aí sua finis. Manu já comeu. Isso. Pode comer mais de um pedaço? Sim, pode. Pode comer a finis inteira. Eu já sei qual é. Eu também acho que sei. Eu já sei. A minha tá na cara. A minha também. Então, já comeram? A minha? Lembraram de comer. E aí, Manu? Manu com o olho fechado. Manu, você tá com o olho aberto. Isso. Fecha bem o olho. Eu acabei? Acabou de comer. Acabou. Então, acho que já tá bom, né? Já tá bom, já tá bom. Bota os garfos aí. Vamos lá. Já botei. Vocês já estão preparados? Sim. Então, no já, todo mundo fala. Tá. Fez. No dois. No um e já. Fez de tubinho, morão. Tubinho, tubinho. De qual sabor? De morango. Eu sei. Morango. Isso. Agora, vamos ver se vocês acertaram. E a resposta está... Certa. Todo mundo ganhou um ponto. Vamos para a próxima bala, Fini. Vamos. Vamos. E a segunda, Fini. Já tá no prato de vocês. E podem abaixar as mãos e comer a Fini. A Manu abriu o olho e falou que não gosta dessa Fini. Então, ela não vai participar dessa vez. E já estão aí degustando. Nossa, mas já sabe. Espera aí que ainda não tá na hora de dar a resposta. E aí, Lucas? O que você tá achando? O Lucas tá concentrado ali comendo. Olha só como ele mastiga. Ele tá muito concentrado. Ele tá perdido. Em qual Fini que é? Não é. Não é? Nossa, ele tá em dúvida. E a minha irmã tá pensando também. E a Manu? Depois eu vou comer outro que eu gosto. É, Manu, na próxima você vai comer uma que você gosta. Qual é? Já sabe? Também. E você já sabe? Então, vamos lá. No já vocês falam. Em 3, 2, 1 e já. Minha filha é cedinha. Minha filha é cedinha. Minha filha é cedinha. Então, deixa eu ver se eu tava certa. Então, a resposta estava correta. Vocês acertaram mais uma vez. É muito fácil. E estão todos com dois pontos. Vamos para o alto. E a terceira Fini já tá aqui. Então, vocês podem abaixar para degustar a última Fini. Isso. A Manu falou que não gosta dessa também. Então, ela não vai participar dessa vez. Ué, mas é igual. Não. Olha só. Olha a cara da minha irmã. É uma zeda. Essa Fini é a zeda? É muita. E aí? Nossa. Eu não falei que era zeda? É. Meu Deus. E aí? Tem alguma suspeita? De qual por fim pode ser? Sim. Tem. Entendeu? Tem. Quando vocês estiverem preparados, me falam. Já estão preparados? Sim. Então, vamos lá. Deixar vocês falam qual é, hein? 3, 2, 1 e já. Tubinho e a zeda colorida. Tubinho e a zeda colorida. Olha, mas vocês são muito bons. Vocês... Zeda colorida. Vocês acertaram de novo. Mas tem mais? Vocês são muito bons. Você conhece todas as Finis. Tem mais? Então, tem mais. Calma. Tem todos os pontos? Não tá nem na metade. Vocês já têm 3 pontos cada um. Isso. Vamos para a próxima de novo. Galera, a próxima Finis é essa. Mas eu vou dar uma dificultada. Vou botar pedaços pra eles. E a quarta Finis já está na mesa. Espero que ainda não tá na hora. Calma, 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 calma. É só que eu não falar pra abaixar a mão. Calma, mano. Calma, calma, calma. Corrigindo o que eu falei no último vídeo. Que eu falei que tava com uns 3 pontos. Mas, na verdade, já tava com 4. Essa aqui já é quinta. Então, vamos lá. Podem abaixar as mãos e pegar a Finis de vocês. Pra descobrir qual é a Finis. Vamos lá. Malu já comeu. Calma, calma. Isso. Mas não pode falar. Só depois. Isso. Manu. Já sabe qual que é? Já sei. Os 3 já estão preparados pra falar qual é o sabor? Sim. Vai. Então, no já. Calma, 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 calma. Em 3, 2, 1 e já. Nossa. Nossa, eu até tentei dificultar. Mas vocês são muito bons. Vocês sabem todas as Finis. Isso aí. Ah, então já vamos para a próxima Fini. Vamos. Próxima Fini na mesa. E já podem abaixar as mãos para experimentar qual é a Fini. Olha, eu tô com inveja de vocês. Vocês estão aí só comendo Fini. Porque eu queria estar aí comendo Fini também. Isso. Já estão lá experimentando. Já sabe. Já sabe. Você também já sabe. Mas você tá com a olho aberta. Fecha esse olho. Não, não. Não, calma, 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 calma. É só depois que pode falar o nome. Eu pensei que era outro, mas agora eu sei qual é. E agora? O Lucas tá ali indeciso. Ele tá pensando muito em mim. Eu tô com medo. Nossa, ela tá sentindo o formato com a língua. Ah, não acredito nisso. Vocês já estão preparados pra falar qual é a Fini? Sim. Lucas tá muito indeciso. Tá, diz o Lucas. Eu acho que ele não sabe qual que é. Eu nunca provei. Nunca provei essa? Ah, mas você tem que falar uma que você acha que você é. A gente já sabe. Ah, não, não. Eu não faço essa dica pra ele, não. Ai, eu sei. Vai. Mas vocês vão ter que falar em 3, 2, 1 e já. E dessa vez, a Nalu falou morango, minha irmã falou urso e Lucas falou minhoca. E quem estava certo no final era a Lu, minha irmã. Então dessa vez, a Maru acertou também, que a dela era de morango, né? Então vamos pra próxima, porque dessa vez só a minha irmã acabou acertando. Mão pra cima, mão pra cima. E já está na mesa, todas as Finis podem abaixar as mãos e experimentar. Todas tem mais de uma. Não, só tem mais, só tem uma aí, né? Todas porque são os 3. Isso, o Lucas ainda não comeu, você já sabe. Já sei. Nossa, o outro também já sabe, a Manu. Fecha o olho, Manu. A Manu acha que ela não gostou muito dessa filha. Olha a cara dela. Você gostou? Camorinha. É boa? Nossa, mas ele já falou, Lucas. Eu já sei, já sei. Qual que é? É, a Manu. É, a folha. Nossa, mas a Manu foi a melhor de todas, ela acertou que é a Mora. Ah, mas vocês foram muito apressadas dessa vez, vocês nem esperaram eu falar. Então já vamos pra próxima, né? Tá bom, então. E o próximo afim do desafio já está na mesa. Podem abaixar as mãos para experimentar. A Manu já não vai. Nossa, minha irmã já sabe antes de comer. Eu mandei o S. Nossa, mas eles já sabem tudo. Banana. Ah, eu não acredito. Já acertou que era a banana. Ele não gosta da filha de banana. É a filha de banana. Acertou, acertou. Todo mundo acertou. Nossa, mas tá bom. Isso foi muito rápido pro meu gosto. Então vamos para a próxima, né? É que banana é muito bom. Vamos lá que agora vai ser o último desafio do dia. Não, não, não. É, Calma, 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 botamos pra cima. Ainda não tá valendo. Só que quando fala já. Ó, no já vocês podem abaixar. Vocês já pegam um garfo e botam na boca pra eu poder descobrir, né? E olha aqui, galera. Qual é essa Fini? Essa Fini aqui é muito diferente. Vamos lá. Em 3, 2, 1 e já. Pode experimentar. Vamos lá. Cada um experimentando a sua Fini. Isso. Quero ver vocês descobrirem que Fini é essa. Eu não sei. Não, é Fini. Não, que isso, Lucas? É pão. O quê? Pão? É. Mas é um desafio de Fini. Pão integral? Nossa, mas é um desafio de Fini. Como que tem pão? É. Eu sei. Nossa, minha irmã... É pão bisnaguinha. Nossa. Eu sei. Eu sei, eu sei. O quê, Manu? O que você sabe? Dentadura. Isso. A Manu comeu dentadura. O que você sabe de vocês? É pão bisnaguinha. Podem tirar as vendas. Já acabou o desafio. Manu, conta pra eles que você comeu dentadura, não foi? Caraca, eu tô chegando aqui. O dela era dentadura, porque o que de vocês foram pão? Acho que vocês estão ficando malucos. Era dentadura. Eu comi um pão. Eu comi um pão aqui, ó. Nossa, que estranho. Então tá bom, né? Galera, esse vídeo foi muito bom. Mas acabou, né? Acabou, né? Isso. Muitos likes, como a Manu falou. Então deixa o like, se inscreve no canal e tchau, tchau, galera. Um big beijo e eu fui. Um big beijo e eu fui. Um big beijo e eu fui.